Bem-vindos, é tudo, fãs de jogos. Aqui é o Ogro, analista de esportes, mais uma parte da campanha. Mais uma parte onde a gente faz aqui o apoio aéreo de dentro de um bombardeiro AC-130. Aqui tem o meu time, ó, com o marcador a laser. E eles estão marcando aqui a plaquinha. Tá, tô vendo. Nave, dá uma checada no posto de gasolina. No posto de gasolina. Tem várias pessoas na área. Tem várias pessoas na área. Ainda não estão liberados nenhuma arma pra, né, o uso de armas pra mim. Tem vagabundinho, todo mundo armado. Estamos vendo armas, né? Não civis. Vagabundos, meliantes. Olha ali a minha galera. Vamos lá, Rodolfo. Cara, e aí? Ah, tem um cara cruzando a estrada. Que porra ele tá fazendo? Shadow 1, talvez tenha um problema aqui. Quita, atendei-me caminho. Rodelo, rodelo, dá a volta. Veículo, voltou. Caralho, capotou o nosso jeep. Descobre o nosso veículo. Eles estão no cruzamento. Nem fudendo. E aí? Sai, sai. Tem gente aqui. Cuidado onde atiram. Armaram pra eles. JV, senta o dedo. Protege os estudos. Senta o dedo, vamos. Cobertura, cobertura. Shadow 1, tudo certo. Rastorado. Eu ia explodir o posto de gasolina inteiro. Shadow 1, dando isso pro prédio de trás da gente. Desligo. Andando. Aliados, entrando no P7. Vai, vai, vai. Saiu uma galera aqui. Limpo. Coitado. Tem civis saindo. Estão saindo da linha de tiro. Vão pra eles. Civis saindo fora. Esse é meu time. Brother. Vou meter uma bomba de uma tonelada aqui. Ai. O cara meteu um míssil ali, velho. Tô vendo o RPG. Interessante. É esse vagabundo aqui, o RPG. Tá. Marcou pra gente. Glorioso. Ai. Tomaram outro RPG. De onde? Míssilzão. E agora os disparos, mas... E agora os disparos, mas... Acertou, boa. Veículos do Nordeste, perto do cemitério. Boa, impacta. Boa, consegui acertar. Tô vendo gente armada no posto de gasolina. Gente armada no posto de gasolina, velho. Tá doidão? Tem vários do cartel no posto de gasolina. Esse posto de gasolina vai pro saco agora. Show de bola, velho. Aqui, ó. Vagabundo, ó. O Hassan tá seguro. E é um pé no saco. E vocês são tão inúteis quanto suas armas de guerra. Bravo, 7-1. Pode calar a boca do Hassan se encheu o saco. Shadows, tem veículos chegando do campo de futebol. Sudo-oeste. Cuidado! Sudo-oeste, o campo de futebol. Sudo-oeste! O campo de futebol! Confiado. TV, ataca aqueles morteiros. Falou, valeu. Sudo-oeste, morteiro, abatida. Pessoal inimigo a sudo-oeste. Pode atirar em todos eles. Equipiante aérea eliminada. Puta merda. Puta merda. Pessoal inimigo a sudo-oeste agora. Alejandro, cadê a extração? Munição tá quase acabando aqui. Há um minuto. Tem veículos militares... Metendo bala. Bum. Um, dois, três, quatro, cinco. Pessoal inimigo a sudo-oeste. Melhor, assim a gente acaba com essa merda em uma tarde. Só mais três meses. Acertou direto. Pouca munição aqui. Tô quase sem nada. Preparem as facas. A gente não vai te entregar. Eles estão mirando na gente. A gente vai dançar a rocha. Caramba, quando eu tiver ovo de mim, vocês têm que soltar esses flares também, né? Use L.M.T. Ou o negócio nos veículos. Acertou, boa. Todas as estações. Hedge de três, enfim, falando. Ei, inimigos, no prédio da escola. A gente tá chegando pelo furo-oeste. Vamos a 30 segundos. Enemigos do prédio da escola, GG. Enemigos do prédio da escola, GG. A gente vai continuar na área pra dar cobertura. Copiado? Copiado. Estamos indo agora. 3,1. Ligo. Caramba, velho. Que porrada de... Caramba, velho. Minha galera tá ficando sem munição lá. E aí? Eles estão mirando na gente. Não, esses aqui são helicópteros meus. Meu Deus. Preciso de suporte aéreo agora. Devia acertar aqueles blindados. Esses idiotas vão se dar conta que o rastra é enorme. Não, sem brilhante, sem brilhante. Nem mais blindados, sem brilhante a fome. Melhor que tem que fazer a área derrubada. Boa. Boa. Beleza, hatchet. Faz a extração aí. Tô vigiando. Caramba, velho. Tem um ou outro lançador de mísseuzinho que fica, né? Vai, galera. Foge aí com o Hassan. Glorioso, molecada. Conseguimos, conseguimos. Conseguimos. Conseguimos, irmão. Eles perderam muito mais do que soldados hoje. Como assim? Perderam reputação. As notícias voam em Las Almas. 3,1. Tudo pronto. Velho, que missão foda, velho. Você fica só dando apoio ao aéreo. Só um míssil cabuloso. Tique play. Aqui, guiado a laser. Pau. Foda. Foda. Que gostoso, velho. Esse general é o vilão desgraçado. Caramba, velho. Caramba, velho. Você tá envolvido com o cartel, Hassan. Se você sumir, ninguém vai se dar a porra do trabalho de procurar. Não tenho dúvidas que me torturar faria você feliz. De quem você pegou os mísseis americanos? Não interessa de quem eles eram. Eu quero saber pra onde eles vão. Não interessa de quem eles eram. Porque você está envolvido, Shepard, seu mentiroso. Seu velho careca, semil e brocha. Vou começar a falar. Eu sou um refém aqui. Isso é ilegal. Você é um prisioneiro de guerra. Nossa guerra não é com o México. Eu não quebrei leis. Esses homens e seus comandantes que são os infratores. Você e o seu queridinho Gorbrani quebraram todos... Não falo o nome dele! Vocês executaram ele e vão pagar pelos seus crimes. Sou Deus pra ajudar vocês agora. Botem esse desgraçado em custódia permanente. Ou então matem ele de uma vez. General, matar o Hassan é um ato de guerra. E segurar ele é ilegal. Por agora, não tem o que a gente fazer. Ah, cala sua boca, né? Eu quero saber se você tem um plano concreto, Laswell. Eu estou nisso agora. Espera. Eu persegui ele até agora pra você falar que segurar ele é ilegal? Eu resolvi isso. Não tem nada que eu queira mais. Mas é Laswell que está certa. Sem provas. O jeito é soltar ele e ver pra onde ele vai. Você está de sacanagem. Você está brincando? Não estou não, Sol. Tem algo útil no celular dele? Afirmativo. Tenho uma pista. Boa. Leve. Vem ele de volta e soltem ele. Arriba, cabrão. Vamos. Os dados que a gente pegou do celular do Hassan doméstico passaram por uma torre na costa da Espanha. O Hassan estava falando com alguém lá quando a gente pegou ele. O sinal veio de uma criação de peixes que o cartel usa pra contrabandear. Uma criação de peixes. Perfeito pra mover carga ilegal. Incluindo mísseis. A gente tem que chegar e ver se os mísseis estão lá. As imagens mostram pelo menos quatro estruturas e um farol. Temos que checá-las, mas o cartel está em peso lá. Com o equipamento certo, a grama alta pode servir pra se esconder. Trajes guile. Exatamente. Gosto de trajes guile. Eu vou ficar julho na costa e providenciar a extração. Você não devia estar sozinha, Kate. É perigoso demais. Quanto mais gente, mais perigoso. Não temos jurisdição aqui, Edio. É melhor assim. Essa missão não é oficial. Não é oficial. Por nossa merda. Eu aviso quando estiver em possessão. Vamos achar os mísseis antes que o Hassan leve eles pra nossa casa. Famoso Black Ops. É uma missão por nossa conta. Extra oficial. Caramba. Será que a gente vai jogar com a Laswell agora? Watcher 1 pra Bravo. Eu estou em posição a meio quilômetro da costa. Estou vendo estruturas. Qual a sua situação? A gente está pronto pra disparar. Bom, mais uma parte da campanha. Espero que vocês estejam gostando até aqui. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, velho. Muito importante. Lives todos os dias em twitch.tv.com.org. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro 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 do Og